Hoje sei que pensas em voltar Talvez por saudade do que eu era Mas depois de te perder e viver para te esperar Não vais encontrar quem estás à espera Sou uma sombra que anda por aqui No vazio do que tu levaste Estou sem forças para te amar Sem vontade para sorrir Deixa-me ficar como deixaste Não queiras voltar para mim Já não tenho nada mais para dar Não procures na minha vida A que tu levaste um dia Que não volta mais nem por te amar Não queiras voltar para mim Já não faço mais ninguém feliz Porque em nada sou o mesmo Por amor hoje eu te peço Não queiras voltar para mim Hoje sei que pensas em nós dois Talvez porque vês o que não viste Só que em nada estou igual Sou um resto do que eu fui E até o meu sorriso Hoje é triste Hoje é triste Não queiras voltar para mim Já não tenho nada mais para dar Já não tenho nada mais para dar E já não tenho nada mais para dar E já não faço mais ninguém feliz Porque em nada sou o mesmo Por amor hoje eu te peço Não queres voltar para mim Não queres voltar para mim Não queres voltar para mim Não queiras voltar para mim Já não faço mais ninguém feliz Porque nada sou o mesmo Por amor hoje eu te peço Não queiras voltar para mim Não queiras voltar para mim